Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa 26ª aula. Bom, nesta aula nós veremos um conceito bem importante em ideia, que é a supereficiência e aplicações práticas e reais. Novamente, é importante vocês dominar os conceitos de eficácia, eficiência e produtividade. Eficácia, atender a meta que foi estabelecida. A produtividade é a razão com o que foi produzido e o que foi gasto para produzir. Já a eficiência é um conceito relativo, que compara o que foi produzido com o que poderia ter sido produzido. Nós temos aí três formas possíveis de tornar uma DMU ineficiente e ineficiente. A primeira, fixar os produtos, as saídas e tentar minimizar o insumo. A segunda, é o inverso, fixar o insumo e tentar aumentar a saída. A terceira possibilidade é realizar as duas coisas ao mesmo tempo. O modelo que faz isso é conhecido como modelo aditivo. O modelo aditivo nós não veremos nesta aula. Fica para vocês pesquisarem sobre o mesmo. E qual é o objetivo da supereficiência? A supereficiência, assim como a fronteira invertida, tem o mesmo objetivo em comum, que é construir um ranqueamento do maior para o menor. Então, as DMUs, que já são eficientes, eu quero criar um critério que possibilite diferenciá-las. E nesse momento, aplica-se o conceito de supereficiência. O que nós temos aqui, pessoal? Três hospitais, dois inputs e três outputs. Como que se aplica supereficiência de um aspecto matemático? Percebam que nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a restrição que normaliza a eficiência, que ela não pode ser maior do que 1. O que é feito no segundo momento? Não retira completamente essa restrição dos demais modelos. Você apenas elimina essa restrição para a DMU que está sendo analisada. O que significa isso? Se ela for eficiente, ao remover essa restrição para a DMU que está sob análise, ela vai ter um valor acima de 1, o que é conhecido por supereficiência. De uma forma mais amigável, o que nós temos? O modelo CCR, já conhecemos, orientado ao input na forma mais padrão, ou canônica. Repare o seguinte, para calcular a supereficiência, remove-se essa restrição aqui, que a restrição vinculada a DMU1, podem perceber que ela não aparece aqui. Desta forma, ao maximizar esse modelo, se essa DMU já é eficiente, ela vai ter um valor acima de 1, ou seja, uma supereficiência. Otimizando, o que nós temos? A DMU1 é eficiente e a DMU3 também é. Contudo, o Hospital 2 não foi eficiente. Reparem que, ao calcular a supereficiência, percebemos que o Hospital 1 é o melhor, o primeiro colocado, o 3 em segundo, e o Hospital 3, que não era eficiente, manteve-se o mesmo coeficiente. Ou seja, quando você aplica a supereficiência, a DMU, que já é ineficiente, mantém-se ineficiente. Aqui tem uma aplicação real, retirada, de Marcial e Mesa, em 2010, que é o seguinte, foi uma aplicação feita, se não me engano, em uma empresa pública, do setor de petróleo, e essa empresa tinha um problema de seleção de empresas que estavam participando de um processo licitatório. Eram 20 embarcações de apoio marítimo. Dessas 20, somente uma deveria ser selecionada. Custo, combustível, água, diesel, são os inputs. Carga, potência e velocidade, os outputs. Então, aplicando aqui o modelo CCR, o que você percebe? Aqui é apenas um recorte da matriz, há mais DMUs eficientes. Teve um monte de DMUs que já são eficientes. Como tomar uma decisão com base nessa coluna? É impossível. Você não consegue identificar de uma forma direta qual, entre as mais eficientes, qual que eu devo escolher. Ao aplicar o conceito de supereficiência, vocês podem perceber que a DMU, que já é eficiente, vai ter um valor acima de 1. E ao fazer o ranqueamento, percebe-se que a DMU 9 deveria ser a escolhida pelo critério de supereficiência. Olha que resultado interessante. Ao aplicar a fronteira invertida, que ela tem um objetivo em comum com a supereficiência, reparem que a empresa que deveria ser escolhida não seria a 9, mas sim a 16ª, que pela supereficiência seria a 4ª colocada. Então, temos que ter critérios bem definidos de qual é o método que você vai utilizar. Porque a fronteira invertida ou supereficiência podem gerar resultados bem distintos. Um outro exemplo, também real, retirado da literatura mundial, nós temos aqui um total de 10 DMUs, 3 saídas e 3 entradas. O que está se avaliando aqui como DMUs são faculdades, faculdades americanas. O que são as entradas? O número de alunos na graduação, na pós e a quantidade de publicações. As entradas, o número de professores, o salário dos professores e se há ou não suporte para a pesquisa. Então, deveria escolher qual que é a faculdade mais eficiente. Reparem que, ao aplicar o 10 CCR, das 10, apenas a nona não foi eficiente. A questão é, dessas 9 eficiente, qual que deve ser escolhida e por quê? Aplicando o seu conceito de supereficiência, repare que a DMU10 está na primeira posição, seguida pela DMU3. Ao aplicar o modelo BCC, nós temos a mesma solução, a DMU10 ainda é a primeira colocada, só que a segunda posição agora não é mais a terceira, e sim a DMU4. Então, são coisas importantes que você deve levar em consideração. Qual a orientação que você vai adotar, input ou output, e também qual o modelo, CCR ou BCC? Lembrando que o CCR, ele admite retornos constante de escala. Já o BCC, um retorno variável de escala. E é fundamental identificar se a sua matriz, ela tem um retorno variável ou constante de escala. Há meios de se identificar isso. O pessoal frisando que para aplicar os modelos clássicos. Há um monte de modelos DEA já feitos no mundo aí. Uma outra aplicação real do Camelo ETL 2010. Na época, o Camelo quis avaliar qual é a empresa. Empresa é um operador logístico. Qual é o operador logístico mais eficiente? Nós temos funcionários, vendedores, armazéns e frotas como os inputs. Clientes e faturamento usam outputs. ao fazer isso, é claro que fiz um recorte, tem mais DMUs eficientes. A John Center e outras cinco DMUs foram eficientes. Qual que eu devo escolher? Aplicando o conceito de super eficiência, perceba que a DMU John Center foi a mais eficiente. Portanto, ela deve ser a escolhida. Seguida pela DMU 11. Lembrando-os que embora seja um artigo científico, tem que tomar alguns cuidados, porque a DEA sempre faz uma avaliação relativa. É importante tomar que a decisão aqui tomada seja coerente. como atividades para vocês consultar o que significa regra de ouro. A regra de ouro foi feita por Banker et al em 1989. O que ela prega? Para você aplicar os modelos clássicos, CCR ou BCC, há uma quantidade mínima de DMUs. Ou seja, voltando aqui nesse exemplo hipotético são 10 DMUs. Nós temos três variáveis de saída e três variáveis de entrada. O que a regra de ouro prega? Que a quantidade mínima de DMU tem que ser igual a três vezes esse somatório. Se eu tenho três mais três dá seis, vezes três dezoito. Ou igual ao produto de variáveis. Três vezes três, dá nove. Adota-se o critério que fornecer a maior quantidade possível de DMUs. Então, pesquise mais a respeito sobre a regra de ouro. Que não é em todos os modelos, em todos os problemas reais, que é possível aplicar os modelos clássicos ou os modelos iniciais. Também, quais são os softwares livres de Degar? Há um monte de softwares livres e pagos. no próprio YouTube vocês conseguem consultar mecanismos de como fazer uma programação em VBA para automatizar o solver, ou seja, um loop, para resolver isso sem precisar de um software que não seja o Excel. e também pesquise sobre o que significa eficiência cruzada e restrições aos pesos. Então, são atividades extras para vocês entenderem um pouco mais o que significa a DEA. E a referência, pessoal, que sempre deve ser mostrada é do pessoal aqui da Federal Fluminense. Vocês podem consultar aqui como é que foi feito o software CIAD e por quem foi feito. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.